Diz Kryon, meu parceiro dá o passo para o lado, então a informação que é dada desse ponto em diante não é dele, mas ele permite que flua. E conforme ele faz isso, com a sua própria forma, ele verifica que ainda seja uma energia preenchida com o amor de Deus, com luz e pureza. E nesse vídeo falaremos sobre muitas coisas. Então, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Em 2019, experimentamos a ativação bem-sucedida de nossos 12 filamentos solares cristalinos da quinta dimensão e do código catalisador 1212, que foram codificados nesse DNA da quinta dimensão. Desde essas ativações, a Companhia dos Céus revelou que a presença Eu Sou da humanidade foi capaz de curar as feridas criadas por nossa queda da graça. Essas feridas foram referidas pela Companhia do Céu como códigos de escravidão. Nosso ego humano, fragmentado e baseado no medo, usou esses códigos de escravidão, genéticos, para nos manipular e controlar, desde que caímos na separação e na dualidade milhões de anos atrás. E essas informações foram canalizadas por Patricia Cota Hubble. E ela continua dizendo, Os seres da luz nos dizem que agora que cruzamos permanentemente limiar do 13º portal para os campos cristalinos da nova terra da quinta dimensão, e a porta para os campos da velha terra foi permanentemente selada, os cordões que nos mantiveram apegados ao modelo humano da terra antiga, de nossos corpos físico, etérico, mental e emocional, foram cortados. E isso significa que o nosso ego humano caído não pode mais mexer com nossos corpos terrestres e nossos códigos de escravidão. Não podem mais nos afetar adversamente. Este evento de transformação da vida abriu caminho para o próximo passo do plano divino para esta nova década. Em 9 de fevereiro de 2020, foi realizado em Pau Spring, na Califórnia, um seminário. E a primeira atividade da luz foi unificar as chamas do coração e unir a consciência com todos os trabalhadores da luz em todo o mundo, para criar um poderoso e transformador portal através do qual o nosso Deus Pai, Mãe, infundiu a nossa grade planetária no amor divino com a luz que expandirá o trabalho da luz de cada pessoa mil vezes por dia. E a próxima onda da luz de nosso Deus Pai infundirá a nossa grade planetária de transfigurar o amor divino por meados do dia 15 de março. E essa energia continuará por mais um tempo no planeta. E pensando nisso, no início de abril, teremos mais um dos portais muito significativos do ano e da nova década, que é em 4 de 4 de 2020, sendo então que recebemos a missão de estarmos juntos em uma imersão, em um retiro de três dias, em uma jornada inesquecível, que é a Conexão Gai, para as pessoas que ressoam e sentem que precisam estar lá conosco. E isso vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020. E essa imersão será no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão, no Eco Resort Vila Aventura. Um lugar com espaços multifuncionais e natureza preservada. O lugar ideal para a Conexão Gai. E se você sente o chamado no seu coração para ativar a luz do mundo dessa maneira e extremamente importante, em nome da humanidade, em nome da Mãe Terra, em nome da nossa amada Gai, E se você quiser estar lá conosco presencialmente, é só preencher o formulário que consta no link na descrição do vídeo e efetuar a sua inscrição. E durante a nossa imersão, Michele Vernier, Mana Malta, Marcel Vilauba, professor Catamarita e outros colaboradores surpresas, trabalharemos com a cura das feridas dos códigos internos. Conectados com a nossa alma, corpo e planeta. De forma individual e coletiva, à medida em que recebemos os downloads. E nós sabemos que a humanidade, em massa, alcançou uma frequência crítica de vibração que criou uma mudança incontrolável de consciência. E essa mudança não está ocorrendo fora de nós. Esta é uma transfiguração baseada em células que está ocorrendo dentro do núcleo da pureza em todos os elétrons dos nossos corpos terrestres. A Companhia dos Céus disse que essa mudança criou o espaço sagrado para a presença eu sou de cada pessoa. Para finalmente divulgar o modelo kármico do nascimento, que foi codificado em nosso DNA para o nosso ego humano fragmentado e baseado no medo após a nossa queda da graça. E para entender melhor a magnitude do que isso significa para todos e cada um de nós, a Companhia dos Céus revelou que os códigos kármicos no DNA desse modelo de nascimento grosseiramente mutado contém os padrões distorcidos de envelhecimento, doença, difusão mental e emocional e até mesmo a morte. Como temos experimentado por eras de tempo. Nunca foi a intenção divina de nosso Deus Pai e Mãe que suas filhas e filhos de Deus experimentassem esses dolorosos desafios em nossos corpos terrestres. E como falei anteriormente, em 9 de fevereiro, através do poderoso transformador de nossas chamas do coração unificadas, a Companhia do Céu nos guiou através de uma atividade da luz que iniciou a liberação permanente do modelo de nascimento kármico da humanidade. E a transfiguração dos códigos kármicos de envelhecimento, doença, difusão mental e emocional e até mesmo a morte como conhecemos. Simultaneamente, a presença eu sou de todos os homens, mulheres e crianças codificava o novo imaculado conceito da nova perfeição cristalina da humanidade. Para o nosso corpo de luz solar cristalina da quinta dimensão em nosso DNA da quinta dimensão. E agora, pela primeira vez desde a nossa queda da graça, nossa presença eu sou e nosso elemental do corpo serão capazes de prosseguir com a alquimia divina que ocorre dentro dos nossos corpos terrestres. Sem impedimentos por esses códigos kármicos obsoletos e nosso modelo de nascimento grosseiramente mutado. E queridos, eu sei que isso tudo é muito para absorver, mas tire um tempo durante as suas meditações e pergunte à presença eu sou o que isso significa para você pessoalmente. Ouça com atenção e sua presença eu sou responderá intuitivamente através da sua chama do coração. E este é um grande passo adiante em nosso processo de ascensão e na transfiguração da nossa realidade física. Deus abençoe a você e a todos os seus amados e a nossa amada Gaia. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho na opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Gratidão. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma. E ela coloca você em um fluxo, ajudando a entrar em um fluxo universal, que abre os seus caminhos de uma forma incrível. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade, onde a natureza é preservada em toda essa beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza, em uma jornada inesquecível, a conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Namastê. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia.